E agora, para mais essa live, bom dia pessoal, boa tarde, boa noite para todos que me assistem agora, para mais essa live onde nós falaremos sobre 10 sinais de alerta de AVC que podem acontecer um mês antes do derrame. Então hoje eu vou te mostrar os 10 principais sinais e sintomas de derrame. E mais do que isso, também vou trazer uma informação muito importante porque eu vou te mostrar como identificar uma suspeita de derrame, de AVC numa pessoa. E o derrame, pessoal, ele nada mais é do que um infarto no cérebro, do que a interrupção do fluxo sanguíneo para alguma parte do cérebro. E é um problema muito comum que causa muitas mortes, não só aqui no Brasil, como também no mundo inteiro. Então antes da gente começar, já vai escrevendo aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro. E onde você está? Você está no Nordeste, em São Paulo, no Sul, no Centro-Oeste, no Norte, nos Estados Unidos, na África, na Austrália, na Europa? Me conta onde você está. Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários e também me diz se você conhece alguém que já teve problema relacionado ao AVC. E, pessoal, como eu ia dizendo, o AVC é um problema extremamente comum. Então, aqui no Brasil, todos os anos são cerca de 300 mil casos de AVC. Então nós temos um caso de AVC a cada 90 segundos. Então, olha, esse vídeo aqui está com dois minutos. Então, ao longo desse vídeo, que acabou de começar, já teve uma pessoa no Brasil que teve um AVC. E desses 300 mil casos, são cerca de 100 mil mortes por ano. Então, pessoal, é muita gente. E quais são os fatores de risco para um AVC, para um acidente vascular cerebral ou um acidente vascular encefálico, popularmente conhecido como derrame? Pressão alta, diabetes, obesidade, sedentarismo, colesterol descontrolado, depressão, estresse, alimentação ruim e também o tabagismo, o hábito de fumar cigarro. Tudo isso aumenta o risco de você ter um derrame. E aí? Desses fatores de risco, eu falei. Pressão alta, diabetes, obesidade, sedentarismo, que é não fazer atividade física, problemas de colesterol, depressão, estresse, alimentação ruim, tabagismo. Desses fatores de risco. Você tem algum deles? Escreve aí nos comentários, porque eu quero ver se as pessoas que assistem estão sob maior risco de AVC. E, pessoal, em relação à forma como o AVC se desenvolve em nosso corpo, nós temos dois tipos principais de AVC. O AVC isquémico, que é quando há a interrupção do fluxo sanguíneo, que é responsável por 85% dos casos. E também temos o AVC hemorrágico, que é quando há a ruptura de algum vaso sanguíneo e esse vaso sanguíneo sangra dentro do cérebro. Mas aqui a gente vai falar do AVC isquémico, que é responsável pela grande maioria dos casos de derrame. Então, no AVC isquémico, acontece uma interrupção do fluxo sanguíneo para o cérebro. Geralmente, essa interrupção é causada por um trombo, por um coágulo. Alguma placa, por exemplo, uma placa de aterosclerose que você tem na artéria carótida, por exemplo. Então, você que tem parte da carótida obstruída por uma placa de colesterol, uma placa de aterosclerose, um pedaço dessa placa pode se romper e aí ele sobe para o seu cérebro pela circulação e acaba interrompendo o fluxo sanguíneo de alguma artéria, de algum vaso sanguíneo nessa região cerebral. E aí, uma vez o fluxo sanguíneo interrompido, o cérebro não recebe sangue rico em oxigênio, não recebe sangue rico em nutrientes e acaba entrando em sofrimento. Então, o cérebro não recebendo sangue, não recebendo oxigênio, não recebendo nutrientes, as células do cérebro começam a morrer. E aí, o AVC pode causar alterações ou perda de movimentos, alteração ou perda da sensibilidade, alteração na fala, alteração na compreensão, no entendimento da pessoa, pode causar mudanças na forma como a pessoa pensa ou sente o mundo ao seu redor e, em última análise, pode também causar a morte. Por esse motivo, pessoal, é muito importante nós entendermos, nós sabermos quais são os sinais e sintomas que indicam o maior risco de AVC, de derrame, quais são os sinais e sintomas que geralmente estão presentes na pessoa antes que ela apresente que ela tenha esse problema. E o nosso décimo sinal, na verdade, é a pressão alta, que pode estar acompanhada de dor de cabeça, de tontura, de sangramento nasal. Então, a hipertensão é um dos principais fatores de risco para o AVC, porque a pressão alta acaba danificando os vasos do nosso corpo inteiro, incluindo os vasos do cérebro. Então, se você tem pressão alta, é fundamental que você faça o controle adequado da sua pressão. Então, o uso do medicamento da pressão, por exemplo, ele é muito mais para você evitar um AVC do que para você evitar um infarto, por exemplo. Então, por esse motivo, é fundamental você controlar bem a sua pressão. Além da pressão alta, um outro sinal bastante comum é a fadiga. Só que a fadiga, ela também é causada por diversos outros problemas. Então, pode ser um problema renal, um problema cardíaco, um problema do fígado, pode ser alguma infecção. Então, a fadiga é um problema muito, que a gente chama de muito inespecífico, porque ela pode estar presente em vários problemas, mas incluindo aí também no AVC. O oitavo sinal são problemas de visão, porque problemas de visão podem indicar interrupção do fluxo sanguíneo no cérebro, que a gente chama de AIT, ataque isquêmico transitório. Então, por algum motivo, um trombinho lá da sua carótida, por exemplo, pode se soltar, pode impactar momentaneamente em alguma artéria do seu cérebro, e aí, ou alguma artéria do seu cérebro que esteja relacionada à visão, por exemplo, e aí isso pode prejudicar momentaneamente esse sentido. Então, pode ser visão turva, visão dupla, ou até mesmo a perda momentânea da visão em um ou nos dois olhos. Sétimo sinal, sintoma, na verdade, é a dor de cabeça repentina, que da mesma forma que a fadiga também é um problema pouco específico, porque várias doenças, várias condições de saúde podem ocasionar dor de cabeça, como sinusite, enxaqueca e a própria pressão alta. O sexto sintoma é a fraqueza ou dormência nos membros, porque isso também indica danos ao cérebro. Então, pessoal, nós já falamos de cinco sinais e sintomas, e ainda faltam outros cinco. Mas, antes de falar os outros cinco, eu quero te ensinar como você pode identificar um AVC, ok? Então, tem uma sigla, que é a sigla do SAMU, e a gente vai seguir essa sigla para poder guardar bem o passo a passo de como avaliar uma suspeita de derrame. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o S. Então, você vai pedir para a pessoa sorrir. E aí, se a pessoa sorrir e ela tiver o que a gente chama de desvio da comissura labial, ou seja, se ela estiver com a boca torta, se uma parte ficar assim e a outra parte ficar assim, isso aí liga o nosso alerta. Segundo passo, o A do SAMU. A gente vai pedir para a pessoa abraçar, para a pessoa elevar os braços. Por quê? Se ela elevar os braços, se ela abraçar, e você perceber que um braço está mais fraco, que ela não consegue, que ela consegue levantar um, mas ela não consegue levantar o outro, que ela consegue te abraçar com um, mas o outro braço fica meio caído, isso aí também vai indicar o maior risco dela estar sofrendo um problema como esse. Terceiro passo, o M. Você vai pedir para a pessoa cantar uma música ou dizer uma frase e você vai prestar atenção para ver se tem alguma dificuldade na fala, se ela consegue falar bem, se ela consegue cantar a música corretamente. Então, você pediu para ela sorrir, pediu para ela abraçar, pediu para ela cantar, então você fez o S, o A e o M. E aí falta o U do SAMU. Qual é o U do SAMU? Urgência. Então, se a pessoa apresentar essas manifestações, ela deve buscar imediatamente o atendimento, porque, na verdade, a gente fala que é o U de urgência para fazer uma sigla bonitinha, combinando com o SAMU, com o 92, mas, na verdade, é uma emergência. A emergência é mais urgente do que a urgência. Então, pessoal, se tem uma pessoa que está com algumas dessas manifestações, mas, se ela está se queixando de uma dor de cabeça muito forte, é fundamental investigar melhor e ver o que pode estar acontecendo. Porque no derrame, no AVC, o tempo é fundamental. Então, algumas estratégias terapêuticas, por exemplo, elas só podem ser implementadas se a pessoa chegar cedo. Então, se demorar muito, muitas das estratégias serão inutilizadas, serão impossibilitadas de serem empregadas. E, por esse motivo, se isso acontecer, corra logo para um pronto-socorro, para um atendimento. Mas não é para correr para a clínica da família. É para correr para um hospital e, dependendo da UPA, pode correr para a UPA também. Mas tem que ir para uma emergência capacitada para receber pacientes com queixa sugestiva de AVC. Quinto sintoma, pessoal, é o que a gente falou aqui, a dificuldade para falar. Então, o AVC pode danificar o centro cerebral da fala. Por esse motivo, quando a gente pede para a pessoa cantar, possivelmente a pessoa não consegue cantar da forma adequada. Quarto sintoma são os problemas de memória, que indicam o prejuízo do fluxo sanguíneo para o coração. Isso pode se manifestar como esquecimento, confusão e também como dificuldade de concentração. Terceiro sinal é a perda de equilíbrio, porque o AVC, quando a pessoa tem algum problema vascular, isso pode causar danos às partes do cérebro que coordenam o equilíbrio. Mas a perda de equilíbrio pode estar presente também em outras condições, como labirintite, uso de medicamentos, desidratação, pressão baixa e também a fraqueza muscular. Segundo sintoma são náuseas ou vômitos, que também podem estar presentes em intoxicação alimentar e nas viroses. E o primeiro sintoma, pessoal, é a dor no peito, que indica prejuízo do fluxo sanguíneo para o coração. E o nosso sistema cardiovascular está muito ligado entre si. Então, se uma pessoa tem um AVC, se uma pessoa tem problemas nos vasos sanguíneos do pescoço, do cérebro, provavelmente ela também tem problemas nos vasos sanguíneos do coração, já que as doenças cardiovasculares são doenças sistêmicas, são doenças que acometem o corpo inteiro e não escolhem um lugarzinho específico para prejudicar. Então, se a pessoa tem uma obstrução da artéria carótida, provavelmente ela também vai ter algum nível de obstrução da artéria coronária. Então, pessoal, esses são os 10 sinais e sintomas para você prestar atenção. Esses 10 sinais e sintomas podem aparecer 5 meses antes, 1 mês antes, 1 semana antes de um derrame, mas se você tiver algum deles, eu recomendo que você busque atendimento, que você investigue melhor o que pode estar acontecendo com você. E se você quiser se prevenir do derrame, do infarto, se você quiser se prevenir do câncer, se você quiser aprender a tratar diabetes, pressão alta, colesterol alto, ansiedade, insônia, depressão, sem remédio, sem médico, sem exame, eu recomendo que você clique agora mesmo no link da descrição, no primeiro link da descrição, ou no link fixado nos comentários, e adquira o seu Código da Longevidade, um livro de minha autoria, que vai te ensinar o passo a passo de como transformar a sua vida para melhor. Se prevenindo de doenças, reduzindo a necessidade do uso de medicamentos, melhorando a sua qualidade de vida, te dando mais energia, mais disposição, mais tempo de vida para você poder curtir com as pessoas que você ama. Então, olha, clica agora aí, o primeiro link da descrição, ou link fixado nos comentários, que eu tenho certeza que você vai gostar muito, e fará grande proveito do meu livro, O Código da Longevidade, Sem Hábitos para Passar dos 100 Anos. Pessoal, vamos aqui para o chat, mas olha, você que me assiste aqui agora, e que ainda não deixou o seu joinha, que ainda não deixou o seu like, chegou a hora de você curtir esse vídeo. Se você não sabe curtir o vídeo, embaixo do vídeo, tem uma mãozinha assim, um dedinho para cima. E aí, se você gostou do vídeo, se você quiser fazer com que esse conteúdo alcance mais pessoas, se você quer ajudar outras pessoas a também se prevenirem do AVC, deixa o seu joinha, deixa o seu like, que será muito importante para a gente fazer essa mensagem viralizar, ok? Vamos aqui para o nosso chat, vamos ver quem está conosco aqui hoje, e também me fala aí, você que assistiu o vídeo agora, me deixa uma nota aí de 0 a 10 para esse conteúdo, o que você achou? Você gostou desse conteúdo? Você gostou desse vídeo? Ou você não achou tão útil assim? Então, olha, dá uma nota aí de 0 a 10, não precisa ter vergonha de dar nota baixa se você não tiver gostado do conteúdo, mas eu peço que caso você não dê uma nota legal, você explique por quê, né? Porque a gente está sempre buscando melhorar, buscando se aperfeiçoar, então o seu feedback, a sua opinião é muito importante para a gente aqui do canal, ok? Então, agradeço muito se você deixar a sua nota aí de 0 a 10 para esse vídeo. E eu vou deixar aqui o meu abraço para Maria do Carmo Manzoli, para Cleudete Ferreira de Arassatuba, São Paulo, para a Edneide Oliveira. Bom dia, sou Edneide de Natal, Rio Grande do Norte, você nunca falou meu nome, doutor João? Aqui está a Edneide, falei o nome da senhora. Se eu não falei o nome da senhora, é porque provavelmente a senhora não estava no Ao Vivo, Ao Vivo, mas agora a senhora está e eu falei o seu nome, ok? Um grande abraço também para o meu amigo Felipe Alves da Silva, lá de Fortaleza, que já compartilhou esse vídeo em todos os grupos dele. Eu tenho alguns grupos com o Felipe e eu sei que ele realmente compartilha. Então, pessoal, compartilhe esse vídeo também, compartilhe saúde, compartilhe amor, compartilhe energias positivas, porque isso vai retornar em forma de energias positivas para a sua vida também. Um grande abraço para a Eunice Baria, de Campo Formoso, na Bahia, falando que viu minha foto quando criança, que não mudou nada e que continua um gato. Obrigado, Eunice. Um grande beijo para a senhora aí e para todo mundo também da Bahia. Um abraço para Margarida Rosanelli, para Luciene Andrade da Silva, para Rosa Maria, de Teresina, no Piauí. Um abraço também para o Havailton Alves, para Aliamar Dias de Oliveira, de Brasília, para Deise Maria Barro, que está sempre com a gente aqui também. Um abraço para Linda Cardoso, da Serra Gaúcha. Maravilha linda! Tem um restaurante aqui perto, que é uma... não vou falar imitação, mas que ele se inspira na Serra Gaúcha. E aí tem aquela sopa de capelete, a salada de batata, a salada de rúcula, de radíquio, a salada de... o galetinho, a polenta. Eu adoro. Esse restaurante é dos meus preferidos aqui no Rio de Janeiro. Então ele me faz lembrar da Serra Gaúcha, que eu visitei quando era criança, mas que me lembro de ter gostado muito de Gramado. Inclusive, pretendo voltar nessa terra maravilhosa. Um grande abraço para Luzia Pacheco, de Ituiutaba, Minas Gerais, falando aqui, Dr. João, meu médico predileto. Muito obrigado, minha amiga Luzia. A senhora está sumida, hein? Estou sentindo sua falta aqui em nossas lives. Um abraço para o meu amigo Pastor Aparecido Andrade, para o Milton Pereira, de Araxá, Minas Gerais, a terra que tem um queijo maravilhoso. O queijo de Araxá. Quem nunca provou, tem que provar, que é realmente uma delícia. Um abraço para Neuza Havaiane, de Oliveira, de Bauru, São Paulo. Para a Alverina Rosa, me desejando aqui um feliz aniversário. Muito obrigado, Alverina. Muito obrigado de verdade aí, pela sua mensagem, pelos seus votos de felicidade. Um abraço para Elisabeth Novaes, de Rodilândia, Nova Iguaçu, que está sempre aqui com a gente também. Um abraço para Marli Alves, do Rio de Janeiro. Para Maria Fátima, de Sinop, Mato Grosso, a terra do Rogério Senne. Goleiro, ex-goleiro, é hoje técnico. Um abraço para Eliane Dias, de Duque de Caxias, Jardim Gramacho. Gramacho, na verdade. Um abraço para Sônia Muniz, para Carmen Lúcia Oliveira, para Daicelina, para Fabiola Souza, para Vanir Gomes, para a Marta Maria, a Linda Cardoso também, já compartilhando o nosso vídeo. Um abraço para a Nana Tarô. E também para Duda Gamer, que eu acredito que deve ser alguém que está logado no YouTube do filho ou no YouTube do neto, da neta no caso, da filha ou da neta. Um abraço para a minha amiga Maria Trevisan, de Guarulhos, para Iolene Lameira, de Campeste, Florianópolis. Que terra maravilhosa. Campeste é um bairro muito legal de Florianópolis, no sul da ilha, se eu não me engano, pertinho ali do aeroporto. Mas é muito legal o mesmo lugar que quem for para Florianópolis tem que visitar o Campeste. Um abraço para Clare Verlich. A Clare Verlich, que é lá de Blumenau, se eu não me engano, não é Clare? Então, um grande abraço aí para a senhora e para todo mundo de Blumenau. Um abraço para Rosa Coimbra, de Brasília, para Fátima Braga, de São Bento, do UNA, Pernambuco, para Luciene Andrade Silva, acho que eu já mandei, para Ana Maria Torrano, para a minha amiga Sueli Giorgi, aqui do Rio de Janeiro, para Miss Alberto Silva, para a Daniel Guilherme, lá de Americana, que está sempre aqui com a gente. Um abraço para... Calma aí. Calma aí, que meu chat ficou louco. Um abraço para Marli Alves de Amandeia, Elisabeth Novaes de Amandeia, um abraço para Crochê da Maísa Reis, que está falando aqui que compartilha todos os vídeos, que gosta muito, porque aprende muita coisa. Obrigado, Maria dos Reis. Maísa Reis, desculpa. Muito obrigado pela sua mensagem, muito obrigado por compartilhar. Então, pessoal, compartilhe esse vídeo. Vamos ajudar as pessoas a prevenirem o derrame. E essa prevenção do derrame também vai ajudar a prevenir o infarto, vai ajudar a prevenir várias outras doenças. Então, compartilhe este vídeo. Um abraço para a Maria do Carmo Manzoli, já mandei, para a Luciene Andrade Silva, já mandei, para a Elaine Lisboa, Sônia Muniz, Maria Aparecida Silva Tomaz, um abraço para o Rodney Oren. Doutor, uma pergunta, como agendar uma consulta com o senhor Rodney? Eu não tenho feito consultas, mas eu recomendo que se você quiser fazer uma consulta com médicos que são treinados por mim, que seguem a minha linha, recomendo que você clique aí no segundo link da descrição, tá? Faça a assinatura da Rio Saúde, que é de graça no primeiro mês, os primeiros 30 dias são grátis, e aí você usa esses primeiros 30 dias para experimentar, para marcar algum atendimento, para conversar com os nossos profissionais, e se você gostar, você continua, tá bom? Então, se você quiser, clica aí no segundo link da descrição, faça a sua assinatura, sem compromisso, o primeiro mês é grátis, ok? Um abraço para o Vera Caetano, um abraço para Maria Damiana Gonçalves dos Santos, um abraço para a Vanir Gomes, um abraço para a Vânia Caetano de São Paulo, muito obrigado, Vânia, Vera, desculpa, Vera Caetano de São Paulo, muito obrigado pela sua mensagem, um abraço para Isabel Inácia de São Paulo, para a Fátima Ribeiro, é isso, para Selma Augusto Armazia, para Gessé Costa Vale, para, é isso pessoal, obrigado aí para todo mundo que me mandou nota 10, tá bom? acho que eu não esqueci de ninguém aqui para mandar um beijo, tá? E é isso, olha, essa live terminou, mas a sua trajetória, um abraço aí para o Leandro Luiz, que acabou de chegar aí, bom dia Leandro, olha, essa live acabou, mas a sua trajetória aqui no canal, ainda não, então se você quiser, continuar em busca, da saúde perfeita, continue aqui comigo, porque eu separei, dois vídeos, muito legais, para você que quer se prevenir do AVC, esse daqui, sobre frutas que podem ajudar a sua circulação, e este daqui, sobre legumes que também podem ajudar na sua circulação, já que o AVC, no fim das contas, é um problema circulatório, um grande abraço para você e para sua família, muito obrigado pelo seu tempo, um beijo, e amanhã eu estarei de volta, tchau, tchau!